Saúde, creme Ciro, me dá um beat Balão, no banks Do lado a carga de cocaine Se mexer com o meu bonde Vira a peneira no instante Mantém Mantém Sabe que nós é o trem E manda eu faço esse money Inimigo da tepane Balão, no banks Do lado a carga de cocaine Se mexer com o meu bonde Vira a peneira no instante Mantém, mantém Sabe que nós é o trem E manda eu faço esse money Inimigo da tepane Estouro os fogos A jada pro alto eu comemoro Pois atrasa a vida eu ignoro Com as minhas conquistas eu te incomodo Por pouca coisa eu não perco o foco Minha família é bem com quem mais me importa Pode crer que os mais puros já tão a bordo Com muita postura é como eu me porto Vou te levar na sola do sapato Cana safado igual rato desceu pelo ar Mestre na arte de peidar Eu na função tipo Pablo Escobar Mira lazy no teu cu que eu não erro Dá nem tempo de escutar o berro Esse carro o bicho acelera enterrando toda essa grana pros meus netos Vê se fica esperto Na sede do ouro eu tô por perto Levanto a corrente e saí de perto Reclama com a minha 380 Tem que ser agora Tô ficando velho 28 na pista E o erro zero E pra validar O que tá concreto Minha conta todo dia Aumento um zero Balão Nubanks Do lado a carga de cocaim Se mexer com o meu bonde Vira a peneira no estante Mantém Mantém Sabe que nós é o trem E manda eu faço esse money Inimigo da tepane As de peita no meio do desfé Com elas em volta igual um sultão Cheirinho de coco na taça green check Pac mal que não joguei no balão Sopa esvadia eu virei cafetão Daço de crime eu ainda sou chefão Convoca a tropa Fechei a privada na empresa Na CDD eu já fui pra Paris Bigode fino igual meu mano Cris Fiquei mais alto com as mola no ano Só só diz eu tô queimando no pique 27 anos ainda tô novinho Rico antes da idade de Cris Vindo sem pedir quem diz acredito Gatão sem limite pra comprar uma ririnha Balão Nubanks Do lado a carga de cocaine Se mexer com o meu bonde Vira a peneira no estante Mantém Mantém Sabe que nós é o trem E manda eu faço esse money Inimigo da tepane Balão Nubanks Do lado a carga de cocaine Se mexer com o meu bonde Vira a peneira no estante Mantém Mantém Sabe que nós é o trem E manda eu faço esse money Inimigo da tepane Pane 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 Pane